Vamos falar de remo agora então, falar de remo bicampeão, o Saldanha da Gama voltou do Rio de Janeiro neste final de semana com o primeiro lugar. Os campeões foram dois meninos que são talento, ainda vão dar o que falar. Anotem os nomes, Lucas e Toró. Nem amanheceu ainda, tá frio, ameaça chover, mas já tem uma garotada de pé doida pra entrar na água. A equipe de remo do Saldanha da Gama está animada, todos prontos para tirar os barcos da garagem. Incentivo é o que não falta, o clube acaba de se tornar bicampeão brasileiro júnior. Os donos da conquista são esses dois, Lucas de 15 anos e Vinícius de 16, que também é conhecido como Toró. Olhando bem a cara dele, dá pra saber porquê, né? Eles foram campeões neste último final de semana no Rio de Janeiro. Mas esse ano eu fui bem confiante, porque eu já tinha experiência dessa prova. Percebi, eu falei, pô, se eu não ganhar agora, vai ser nunca mais. Então, eu dei meu melhor na prova, ele também. Demos o nosso melhor na raia, não frouxamos pensando em Flamengo, Vasco, não ficamos apavorados. Fizemos tudo o que nós treinamos, treinamos de manhã de tarde, treinamos bem. O remo começou por acaso, através da curiosidade na vida de Lucas. Mas em pouco tempo, se tornou algo incontrolável. Para mim, é a minha vida, eu vivo quase o tempo todo aqui remando. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, sei lá. Não sei se um dia eu sair daqui, não sei como vai ser, não sei, não imagino fora do remo. Remar para Toró há anos não é novidade. Ele também é campeão estadual e no ano passado ficou em terceiro no Brasileiro. Agora, com um novo parceiro de remo, ele está empolgado. Uma harmonia que se estende fora d'água. É um barco só de duas pessoas e tem que ter muito conjunto, entendeu? Dentro d'água, para o barco andar mais reto. E é um barco, para mim, um pouco mais complicado, porque é um remo de cada lado, entendeu? Um depende do outro. Se ele não remar, eu não remo. A gente teve que treinar junto, conversar bastante. Aí, por acaso, fomos da mesma sala. Agora, ficou bem tranquilo agora. E nem mesmo à madrugada, o frio ou a chuva fina desanimam esses dois. Ainda mais agora. São campeões brasileiros. Júnior, a meta é sair daqui, direto da Bahia de Vitória, para a seleção brasileira. É bom se prepararem para manter os bons resultados e, enfim, conquistarem o que mais desejam. Serem, de fato, grandes atletas. O sonho é seleção, mas quem sabe um dia remar no Flamengo, no Vasco, alguma coisa assim. Remar é a minha vida, assim. O único esporte que eu me deixo que fiquei bem é o remar mesmo. Na chuva, no sol, remando sempre. Na chuva, no sol.